Quem ama de verdade Quem ama de verdade não despreza Nem trai Quem ama de verdade é mais tolerante Mesmo sendo um amor complicado e proibido Mas se é verdadeiro A gente espera o tempo que for preciso Você fala que me ama tanto Então por que me diz Você fez isso comigo Você nunca me amou Você nunca gostou de mim Só brincou com os meus sentimentos Tô fora Eu não quero um amor assim Você nunca me amou Você nunca gostou de mim Só brincou com os meus sentimentos Tô fora Eu não quero um amor assim Agora eu chamo pra cantar comigo A minha filha querida Amanda Ferraz Quem ama de verdade Sofre e chora De saudades Porque o seu amor foi embora Quem ama de verdade Não esquece O tempo passa O tempo passa Mas no coração o amor permanece Mesmo sendo um amor complicado e proibido Mas se é verdadeiro A gente espera o tempo que for preciso Você fala que me ama tanto Você fala que me ama tanto Então por que me diz Você fez isso comigo Você nunca me amou Você nunca gostou Você nunca gostou de mim Só brincou com os meus sentimentos Tô fora Eu não quero um amor assim Você nunca me amou Você nunca gostou Você nunca gostou de mim Só brincou com os meus sentimentos Tô fora Eu não quero um amor assim Eu tô fora Eu não quero um amor assim Eu tô fora Eu não quero um amor assim